Falando muita coisa, não dizendo nada. Esse textinho aqui, não é legal você colocar aqui. Assim, sem tomar decisão. Esse aí não ajuda a tomar. Tomar decisão e nada. Fala, galera. Aqui é o Thiago. Eu tô com o meu pai. Edinho. E a minha mãe. Valeu, tá? Estamos aqui pra analisar mais um site. Se você quer analisar, ter o seu site analisado por esses dois grandes especialistas do marketing digital, é só você preencher o formulário aqui no link da descrição. É só você preencher certinho lá e vai entrar na fila e a gente vai analisar. Beleza? E aí depois a gente vai até revisar alguns sites que já foram analisados, né? Pra gente ver realmente se eles estão alterando pra alcançar mais resultados na internet. E hoje nós vamos analisar o site do Jonathan que mandou aqui pra gente, que é da empresa Plasnel Construções. E essa é a primeira impressão quando a gente entra no site antes de fazer qualquer... como é que se fala aqui, qualquer movimentação, qualquer ação, essa é a visão. Pai, mãe, quem quer começar? Vocês podem escolher. O que vocês acharam aí desse que me lhe precisasse falar? Olha, o que eu tô vendo assim, se eu for sentar nesse site, eu já ia ter problema com o site. ali muita informação no pano de fundo ali, quando fala da construtora da imóvel de seus sonhos e tal, 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 que não precisava colocar, né? Tem que ser uma coisa mais clara ali. Tá. A primeira impressão ali, ó, que praticamente tá lendo já um jornal. e isso aí já tira qualquer brilho daquilo que tu tá oferecendo. Na minha opinião ali, essa frase ali, o imóvel de seus sonhos direto da planta, ela não convence. Outra coisa ali, somos a Plasnel, não precisa colocar somos a Plasnel, só bota lá o Plasnel Construtor Imobiliário e o logo lá já dá bem claro. E outra coisa, custo-benefício, flexibilidade, tudo isso aí é o que menos importa. Como é que você vai achar uma frase chamativa aí no primeiro pai? O que o pai vai colocar? Tu pode colocar assim, ó, realizamos o sonho da sua casa, realizamos o sonho do seu apartamento, realizamos o sonho. Então nós realizamos, nós vamos fazer uma coisa pra você. Opa, é isso que eu tô procurando. Eles estão preocupados comigo. Então, realizamos. Agora, o seu sonho direto da planta, a planta, puxa vida, eu vou ter que passar pra eles, eles vão ter nada pra me oferecer, sei lá, não encaixa essa palavra assim, no entendimento comum. Assim, de dez pessoas, eu creio que duas, três até possam encaixar isso aí. Mas nesse meio tempo, vocês perderam um monte de interessado no trabalho de vocês. Sim. Por causa desse jornalzinho livro. Não é? E eu também vejo assim, ó, que por ser uma construtora, essa foto que ele expande fundo aí, pra mim também, se eu fosse olhar assim, como eu olhei, eu achava que era uma, era uma fábrica de móveis, alguma coisa assim. Ah, interessante. Porque o que que acontece? Ele tá mostrando ali uma casa, e os móveis da casa. Então, pra uma construtora, ele tinha que mostrar uma casa, um apartamento, um condomínio, uma construção bonita, não dentro de uma cozinha, mostrando como se fosse ali, como se estivesse fazendo uma propaganda, de repente, de cortina. móveis sobre medidas, aí é que ela entrou. Aí sim. Então, não... Não imóvel. É, não imóvel. Beleza. Vamos lá. O que que eu achei? Essa frase aqui não tá uma frase realmente forte, impactante. Esse textinho aqui não é legal você colocar aqui, porque, de novo, eu preciso de mais de 15 segundos, 20 segundos pra ler esse textinho. Muita gente não vai ler esse textinho. Então, você tem que... Tem a famosa frase, em site, que a gente sempre vai repetir aqui, que é a frase que é menos é mais. Então, assim, como você pode reduzir todo esse textinho em apenas uma frase? E eu vou te dar exemplo que a gente pode cortar só olhando aqui em poucos segundos. Somos a Plasnel de adotar uma solução pra você que é construir a sua casa de forma personalizada. Pronto. Isso aqui tudo pode ser... Pode ser... Cortado. Então, já. Planeje... Planeje... Planeje ou planeje? Planejando... Planeje. 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 Errou! Planeje direto... Planeje direto da planta? Planejando direto da planta. Planeje seu imóvel? Planeje. Não consegue, né? Planeje direto da planta. A planta com qualidade com os benefícios. Resumindo. Você não precisa se preocupar. Aqui pode tirar. E também aqui. Até assim. Ah, não precisa... Você não precisa se preocupar em mais adição. Sozinho, nós fizemos tudo pra você. Beleza. Se quiser deixar, não acho que é necessidade. E aqui, ó. Entre em contato. Não precisa colocar isso aqui também. Você pode colocar só o botão. Quero falar com o consultor. E aí tá tudo bem. Então, é o seguinte. Tem que ser na comunicação rápido e direto. Menos é mais. Ah, a gente quer falar muita coisa, explicar muita coisa. Tem que ser rápido. E aqui tem muito texto. Eu vou dar um exemplo do próprio site do Conversão Extrema. Que ele tem uma frase. A headline pra chamar a atenção. Embaixo, explicando o que é. Então, aprenda a usar a ferramenta número um de vendas da internet. E uma frase. Falei o que é. E, ó. Treinamento passo a passo para atrair mais clientes com anúncios inteligentes no Google. Pronto. Então, se você falar assim, ah, um treinamento assim, assada, tal e tal. E somos o Conversão Extrema. E vamos fazer isso, isso e isso por você. Consegui explicar tudo em uma frase para que em menos de 5 segundos, em menos de 10 segundos, a pessoa possa entrar ali e já lê. Beleza? Entender aquilo que você vende. Questão de layout. Essa foto aqui eu achei uma foto bonita. Mas eu achei uma foto que eu não usaria porque ele me passa a sensação de aperto de uma coisa pequena, de uma coisa que eu não quero na planta. Quando você fala seu imóvel do sonho direto da planta, eu não sei se planta é uma palavra boa para usar. A gente tem que entender que tem palavras que trazem um sentimento negativo para a pessoa e um sentimento positivo. E planta, para quem quer construir imóvel, ele é, talvez, um sentimento negativo. Por quê? Porque quando você fala imóvel na planta, muitas pessoas já tiveram imóvel que não foram concluídos. Meu Deus. Várias pessoas tiveram imóveis que tiveram atraso na entrega da obra. Planta, imóvel na planta, para mim, remete assim, cara, vai demorar para você voltar nessa casa. Vai demorar para você viver nessa casa aí. Entendeu? Então, isso não é interessante. Se você colocasse imóvel do sonho direto na planta, sei lá, mais rápido ou em poucos meses, anos, eu ficaria mais tranquilo. Agora, planta, eu acho que você está até afastando pessoas de contratar porque planta não é uma coisa boa. Se você colocar, realize o sonho do teu imóvel que você sempre, sei lá, o formato que você sempre quis, um imóvel personalizado e tal, mas não coloque o planta do início. Isso já dá a entender que eu vou ter que criar e bater uma planta, mas não me traz a sensação de algo negativo como uma só essa frase aí que é a principal. E essa, para concluir aqui, para concluir aqui, essa imagem aqui me passa aperto, me passa uma cozinha com duas pessoas com uma cadeira talvez desconfortável, eu colocaria uma sala, talvez grande ou por fora e uma família feliz ali e é isso que me passa a sensação. Outro, esse espaço aqui que a gente tem é o espaço gasto. Todo site, todo espaço aqui é gasto sem sentido nenhum não é legal. E aqui a gente, você pode colocar tudo branco aqui ou puxar isso aqui totalmente para cima porque você vê aqui que tem um espaço que está sendo jogado fora e isso não é legal. Beleza? eu acho uma frase chamativa construímos a casa dos teus sonhos e ali vocês vão expor a questão de tudo ali mas ponha a foto de uma casa hoje uma casa moderna essas casas aí que tem tantas casas lindas coloca uma foto ou duas e não coloca não se preocupa o interior da casa. vocês estão falando imóvel então o interior da casa é outro apartamento. A casa não é o que eu acho que eu poderia usar porque tem apartamento também. Talvez construa o imóvel dos teus sonhos em pouco tempo. Tipo assim o que me chamaria atenção se eu fosse construir uma casa cara eu quero construir uma casa eu quero essa casa rápido eu quero morar nessa casa porque eu não aguento mais quando a pessoa decide mudar para algum lugar é porque ela já não está aguentando o lugar onde ela está morando hoje. Então assim construa a casa dos seus sonhos vai levar 10 anos então não quero ou vai levar 3, 4 anos então em pouco tempo e aí em pouco tempo quando você fala com um consultor ele vai mostrar as possibilidades para entregar a casa mais rápido. Aí já está em contato. Isso. E aqui embaixo rodando para baixo a gente olhou aqui textinho acho que está muito um site parece uma carta parece só texto e não sei se isso é bom vale o teste acho que não vejo problema aqui o que fazemos interessante a importância de uma boa equipe e entre em contato legal eu acho que o principal eu realmente é aqui como a gente sempre fala em todos os vídeos de análise do site que a gente faz aqui é que a dobra antes da dobra é o principal a comunicação tem que ser clara chamativa tipo assim eu tenho que entrar e caraca eu tenho que falar com o consultor porque é isso que eu estava procurando e de novo todo mundo oferece apartamento casa imóvel na planta qual é o seu diferencial custo-benefício qualidade flexibilidade de pagamento será que eles oferecem isso o que você pode oferecer diferente e falar aquilo que eles não estão falando então em pouco tempo poucas pessoas não colocam isso de novo identifica o que as pessoas estão falando reclamando e use isso ao seu favor como diferencial da sua empresa uma nota de 0 a 10 olha eu eu vou dar uma nota 4 só pelo fato assim ele dá a impressão até por causa das cores de um custo mais elevado e isso pesou no meu quando eu vi assim eu já vou evitar essa empresa aí a Plasnel porque eu acho que os caras são careiros mas às vezes eles podem oferecer só para a gente mais dinheiro sim eu sei mas assim mas não é uma coisa que te canaliza que leva o teu interesse é uma coisa assim que eu acho assim é uma coisa muito simples o fundo para para a pessoa assim dizer assim olha até a cor também assim não me não me atraiu muito tem que ser uma cor mais real essa cor aí parece uma cor bem de decoração de loja de decoração exato não me passou não me passou segurança realmente não me passou segurança eu não não teria interesse de falar com o consultor eu não teria é pelo início beleza eu não teria mãe é a minha nota é 5 também vou dar a nota 5 é até pelo pano de fundo ali que né se mudar ali se ele catar as nossas ideias aqui vai ser muito legal para ele ele vai crescer também a logo ele deveria embaixo lá construtora né muito pequeno muito pequeno tá a nossa idade que a gente usa já óculos já é difícil então ali deveria aumentar um pouquinho mais a construtora lá então a minha nota é 5 5 tá legal eu eu acho que também eu vou nota 5 também porque não achei o layout aqui antes da dobra bom acho que poderia ser mais chamativo o título acho que ele está jogando contra você esse textinho eu não gostei não gostei desse espaço aqui não gostei dessa foto então e o restante aqui até não acho que seja um problema tá explicando bem e tal tudo tranquilo uma coisa que eu percebi é que pra gente aqui o site está lento tá isso tem que tomar cuidado mas não tô levando isso em consideração aqui então tem que estar sempre testando entre em contato e aí nome, e-mail, telefone, celular tranquilo é olha só a gente tem que ficar atendo o seguinte ah Thiago eu tenho um site na internet e esse site ele é ruim vamos supor que foi analisado ele é ruim um site aí que a gente analisou não a gente qualquer outra pessoa pode ter analisado só que ele traz vendas então quer dizer que o site é bom olha só tem gente que já tá procurando isso ele vai entrar no site e mesmo que o seu site não seja bom ele vai te contratar agora tem a grande massa que ele precisa ser convencido ao entrar no seu site ele tá assim cara eu tô procurando não tô tão interessado assim eu tô lá vamos supor que é 80% das visitas então você tem que convencer essa galera porque a outra galera que vai entrar que tá afim é cara o cara que tá afim mesmo já de montar um imóvel na planta e já quer tal ele vai contratar e o seu site pode até ser mais ou menos pode ser ruim não é legal mas vai vender agora Thiago como que eu faço pra pegar esse cara que não tá muito interessado esse cara é o que vai fazer você vender muito pela internet essa é a diferença então o cara entrou aqui mais ou menos ah eu entrei aqui tô analisando o site na planta aí entrei caraca me chamou muito a atenção então eu vou entrar em contato com o vendedor então por isso que ao construir um site uma landing page pra você levar visita a primeira impressão tudo tem que ser feito nos detalhes pra alcançar essa grande massa que está com médio ou baixo interesse pra baixo porque o restante você vai pegar da mesma forma mesmo com o site ruim e aí você vai vender agora você quer vender muito quer vender bastante chamar mais atenção tem que usar esses detalhes pra que você tenha mais resultado beleza então então é isso até o próximo vídeo próxima análise a gente se fala e tchau tchau tchau